É que cuscuz é unanimidade. Dificilmente tem uma pessoa que não gosta de cuscuz. O sabor, gente, agrada até os paladares mais chiques, mais apurados. E em tempos dos itens básicos, da cesta básica, inflacionados, como arroz, como feijão, aí foi que o cuscuz, o amarelinho, ganhou ainda mais protagonismo, né? Vamos lembrar a história do cuscuz? Foi trazido pelos escravos, se espalhou aí pelo mundo, só que mesmo tão popular, tem gente que não acerta o ponto do cuscuz. Aí a gente convidou a Micaela Barreto. Ela, inclusive, tem uma soparia que sabe todos os segredos da sopa, mas também desvendou o segredo do cuscuz fofinho. Vende muito cuscuz por lá. E é ela que vai ensinar pra gente como deixar o cuscuz bem fofinho, bem lindão, como a gente tá vendo aqui. Micaela, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. É um prazer enorme. Qual é o segredo principal? É na hora de molhar a massa? Com certeza. A hidratação da massa, o ponto certo de molhar. E o tempo de descanso, né? Pra ela poder cozinhar direitinho, ficar fofinho, tem que estar associado ao descanso da massa. Tem jeito que é o seguinte, ó, quando você molhar, molha bastante. Aí tem gente que diz, não, se molhar muito vai ficar parecendo pirão. E aí, molha muito, molha pouco? Não, tem que equilibrar, né? Ela tem que ficar úmida a massa, mas ela não pode ficar grudenta, né? É como essa daqui, ó, você toca, a massa ela tá úmida. Certo. Mas ela não está grudenta. Entendi. Ah, essa daqui é uma nossa boa. Quanto tempo de descanso, mais ou menos? Em média, 10 minutos, 15 minutos. Bota pano em cima, não bota pano em cima. Eu prefiro colocar papel filme. Entendi. Porque conserva mais a qualidade do produto. Entendi. Outra dúvida, tem gente assim, olha, a água da cuscozeira é bom que já esteja fervendo, é verdade? Seria bom. Seria bom porque o tempo do cozimento é menor, né? Entendi. Se ele cozinhar muito, ele fica muito solado, duro. Olha isso. Se cozinhar demais, fica duro. Se cozinhar de menos, fica cru. Exatamente. Então você coloca logo a cuscozeira com água pra ir fervendo? Exatamente, como essa daqui. O ponto de retirar é no cheiro mesmo ou é enfiar da faca? No cheiro. No cheiro, sim. Mas dependendo do recheio, talvez precise ir enfiar a faca, ela sair limpinha, feito ponto de bolo. O que é que você vai fazer pra gente? Vai ser o tradicional? Não, esse aqui eu vou botar, eu tô colocando uma opção, né? De um curso prático na correria, do cotidiano, de todo mundo, de mãe de casa, né? De trabalhadora, que precisa organizar, exatamente. Precisa organizar a parte das refeições da família. Então essa é uma opção que eu faço até na minha casa. Certo. Tá? Aqui a massa já tá úmida, já tá com sal a gosto. Eu vou e misturo com queijo de coalho pré-cozido. Raladinho. Raladinho. Nunca fiz assim, já na massa. Nunca fiz. Pode ser em cubo, pode ser ralado. Eu geralmente coloco um pouquinho de cuscuz, aí coloco o queijo, sabe? Nunca fiz assim, misturado. Essa daqui é uma opção, você pode colocar também coentro, pra quem gosta de coentro. Adoro coentro. Salsa, um presuntinho, uma calabresa. Aí já vai virando um cuscuz paulista, né? É o que, diretora? Deixa eu tirar o copo d'água aqui pros meninos pegarem aí você mexendo. Rapaz, ó, já gostei da dica, porque eu nunca fiz assim, já misturado na massa. Mas tem outra dica também, importante. Qual é? Conta. Que eu acho que é quando você vai moldar na cuscuzera. Sim. Eu gosto de passar manteiga ou então margarina. Pra dar uma saltadinha. Exatamente. Na hora de desenformar, ele sai suculento. E esse seu peitinho tem de silicone, viu? Porque ele tá bem grande. Porque lá em casa é um peitinho bem pequenininho. Esse aqui realmente... É o maiorzinho agora, né? É o inovação. É o maiorzinho. Tem ele menorzinho. Que é tipo aquela porçãozinha individual. Individual. Esse aqui comi duas pessoas. Você vende essa uma porção individual? Vendo, sim. Meu padrão lá é desse tamanho. Entendi. Dá suficiente pra duas pessoas comerem. E ele aqui vem em três versões. Ele vem com creme de camarão. Uma linha mais gourmet. Menina que arraso. Uma linha tradicional de leite de coco, né? Adoro. Tem gente que gosta de botar com banana, tem gente que gosta de fazer com cartola, com banana da terra misturado. Esse tá com açúcar ou...? Tá com açúcar. Leite de coco com creme de leite e leite moça. O caldo é bem caramelizado. E esse aqui numa versão mais tradicional, né? Carne de sol, com vinagrete, sai com charque, com bode picado. Menina, eu achava que era frango, eu vendo de longe, é camarão, meu amor. Tá? Cus, 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 cuidado com tudo. Exatamente. Aí aqui, como é que eu gosto de informar? Eu gosto de soltar ele, entendeu? Não amassa! A gente faz tudo errado, gente, em casa. Vai colocando e colocando assim na colher, ó, apertando. É, deixa ele bem soltinho. Não é pra apertar, Micaela? Não. Porque apertar ele vai ficar solado também, né? Tá? Meu Deus, eu fiz tudo errado a vida toda. Aí, ó. Aí aqui ele tá pronto. Entendi. Pra colocar. Aqui eu já tenho um aqui pronto, nessa mesma linha. Exatamente. Menina, essa Micaela é preparada, viu? Já trouxe tudo pronto. Olha aqui. Olha como ele fica lindo demais. Nessas horas, a gente diz assim, que pena que TV não tem cheiro, viu? Porque, Micaela, se você virar e ele não soltar, o que é que a gente faz? Passa o... Aí aqui eu gosto de colocar... Passa uma faquinha. Uma faquinha, ó. Ele já soltou, né? Ele solta. É porque ele tá no tempinho aqui, aí... Olha como fica maravilhoso. Exatamente. Agora bota esse outro, pra não se perder, porque a família aqui é grande, viu? A família desse estudo aqui. Fala aí, família ali, a sua família? É, meu primo e minha filha. Ai, que lindo. Sejam bem-vindos, viu? Aí aqui, ó. Rapaz. Pra deixar mais suculento. Uma manteiguinha da terra, né? Uma manteiguinha da terra. Porque a tradição pede, né? Eu não sou becha nem nada. Ô, Elayne. Por favor. Por favor, Elayne. Dá licença. Minha diretora tá dizendo, vamos encerrar sem eu provar jamais. Rapaz, olha isso. Ó a massa aqui, ó. Bem fofinha. Tá pegando fogo. Só pra me queimar, né? Olha a fumaça, minha senhora. Essa é a pressa quentinha, um custo quentinho, né? Outra coisa, o segredo é servir o custo quentinho. É, eu acho. Valorizar o sabor, né? Eita, gorda. Os muros, esse prato é o rei da mesa. É o alimento que chamam de realeza. Os muros, com leite de manhãzinha. Os muros, no almoço ou no jantar. Os muros, esse prato é o rei da mesa. É o alimento que chamam de realeza. Traduzindo, esse é meu, não dê pra ninguém. Miquela, como é que o pessoal lhe encontra nas redes sociais, hein? Eu tenho uma soparia, ela fica no bairro da Torre, na rua Manuel Del Dato, 353. Trabalho também com a plataforma do iFood, como delivery. E como retirada, né? Dentro desse novo decreto. Você tá lá com o Boteco dos Amigos, é? Não, Soparia dos Amigos. Esse aqui foi o primeiro. Entendi, pode falar, viu? O número de contato pra retirada é 98866-1158. E eu espero vocês lá. Nunca bebe, minha filha. Quer falar um pouquinho? Pode falar, hein? Olha, esse aqui, gente. Tá bom, né? Ô, minha diretora. Bota aí aquele VTzinho. Maravilhoso. Com as dicas do fim de semana, pro pessoal ficar em casa assistindo o filminho. Pra eu ficar comendo meu cuscuzinho aqui. Vai, meu amor, vai?